Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos trazer aqui o Foot Draft, um desafio enviado aqui, rapaziada, deixa eu ler o nome aqui ó, pelo Ezequiel Mineiro Gameplays. O Ezequiel deu aí a sua sugestão para trazermos um draft só com os jogadores que tem a barba ou que sejam parecidos conosco, comigo e com o Todd na verdade, que o vídeo em que ele fez o comentário foi o draft com o Todd. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar trazer esse draft para vocês aí somente com os jogadores que tiverem barba. Aqueles que não tiverem barba, se caso sair 5 jogadores que não tiverem barba, eu posso escolher um jogador aí de minha escolha, beleza? Eu vou pegar um aí que eu achar melhor, beleza? Combinado? Então se sair qualquer jogador com barba, eu sou obrigado a pegar esse jogador aí, beleza? Mas antes de continuarmos com o vídeo, já vai destruindo aí esse botão do like, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, já vai compartilhando com todos os seus amigos nas redes sociais aí o nosso Foot Draft dos Barbudos, beleza? Bora lá então, rapaziada, vamos gastar aqui os 300 FIFA Points necessários para fazer o draft. Eu vou testar um esquema antigo, mano, eu vou escolher aqui o 352, vamos ver aí o que vai dar com esse esquema aqui. Vamos tirar aí o nosso capitão, olha lá, veio Rosinha, sempre que vem Rosinha, mano, vem e joga... Nossa! Nossa, mano, não tem nem o que falar, olha aí! Rapaziada, olha essa cartinha especial do CR7-94, é óbvio, é claro que ele vai ser o capitão da nossa equipe, porque não tem nenhum barbudo ali, né? Ou tinha? Puta, mano, eu não vi se tinha barbudo, rapaz, até esqueci, eu vi o Cristiano Ronaldo na cartinha especial, over power, over mega, hiper blaster e eu, nossa, rapaziada, não foi por querer. Vamos ver aqui, então eu vou ficar esperto, peço desculpa, se qualquer coisa sair, aí as outras cartinhas aí, e elas forem barbudo, a gente conseguir completar o time só com barbudo, eu tiro o Cristiano Ronaldo e coloco ele na reserva para ser mais justo com vocês aí também, pois eu até me esqueci do desafio aí, beleza? Então vamos fazer o seguinte, em vez de a gente descer para a reserva, vamos tirar aí nosso primeiro volante, se vier barbudo, você já sabe, né? Vamos ver aí, ó. Ai, cara, tem barbudo, tem... Rapaziada, ainda bem que veio todo mundo ruim aqui, né? Mas vamos pegar aqui, ó, o Mvila, não sei se é assim a pronúncia, mas aí o francês volante de over 79 é o que tem mais barba aí. Vamos tirar o nosso primeira cartinha reserva aí, o nosso primeiro reserva, vamos ver. Reserva sempre é boa, né, mano? Vamos ver aí se vem barbudo, veio aqui, ó, o Antunes lateral esquerdo é barbudo, e o saco, ó, o saco também tem barba, cara, mas é pouco, né? É pouco, a gente não definiu se tinha que escolher um jogador com mais barba ou com menos barba. Como a gente está tirando aqui um banco reserva, eu vou tirar aqui o lateral, eu vou pegar o português aí, porque tem uns portugueses que assistem aí ao canal, então em homenagem a eles aí eu vou pegar o Antunes, beleza? Português lateral esquerdo com over de 80. Vamos para a nossa segunda carta aqui reserva, vamos ver o que a dona EA vai nos preparar aí de barbudo ao Antônio, aqui, ó, o atacante do West Ham, e temos também aqui com over de 79 o atacante turco Wilmas. Eu acho que é assim a pronúncia, mas, cara, eu vou de Antônio por jogar no West Ham. Vamos voltar aqui para o time principal, rapaz, vamos tirar aqui o nosso goleirão. Quem que vai vir de goleirão? Tem goleirão barbudo aí nessa história toda? Tem goleirão barbudo, tem aí o Fabrício e tem o Romero do Manchester, rapaz, olha ali. Eu vou pegar o Burke então, rapaziada, 81 de over, 85 de reflexo e tem barba. Vamos descer aqui novamente para a nossa reserva, vamos tirar aqui a nossa primeira cartinha do banco de reservas. Rapaziada, olha aí, eu vou pegar o Wurit aqui, ó, 86 de reflexo, tem barba, é mais um goleiro, o goleiro do Bayern que vai vir para o nosso time. Vamos voltar aqui para o nosso time principal e vou tirar aqui o nosso meia-direita, rapaziada. Vamos ver aí quem que vai ser o nosso meia-direita. Temos aí... Ah, todo mundo tem barba, cara. Todos eles têm barba. Thank you, yay, muito obrigado. Todos com barba. Temos aí o Hulk, até vontade de pegar porque é o brasileirão aí, ó. Temos aí o Marlos também, meia-direita, o Pedro Leão, eu vou de Juan Mata, cara, que é... Ah, tem que ir com ele, né, mano? Vamos de Juan Mata aqui, meia-direita de over, 83. Vamos continuar aqui no nosso time titular, vamos tirar o nosso primeiro zagueiro central aí, vamos ver quem que vai vir para compor a nossa zaga. A EA não caprichou. Eu vou pegar aqui o Cáceres, né, rapaziada, 78 de over, a cartinha um pouco melhor que temos aí. Então, vem para o time, meu irmão. Vamos voltar para o banco de reserva, quem que está ali do lado do goleirão? Quem que a EA vai mandar? A cartinha boa, a cartinha boa, a cartinha boa que ela mandou. Não tem barba, mano, não tem barba. O lateral direito de Marcos, eu vou ter que deixar ele passar. E eu vou ter que pegar, então, aqui, por conta do nosso desafio, o barbudo aqui, lateral direito do Napoli. E a sage, rapaziada, eu acho que é assim a pronúncia. Vem para o time aí, seu barbudo. Vamos voltar aqui para as reservas, hein, tá? Tirando o banco, vamos tirar agora aqui o reserva do lado do Antônio aqui. Vamos ver quem que é que está ali, mano. Molecada, temos aí o Morata, 83. Olha ali o Mbappé, cara. Eu vou ter que deixar passar, mano, eu vou ter que deixar passar. Vem aí esse maluco que eu não sei nem a pronúncia do nome de OV80. Tchau, Mbappé. Tchau, Morata. Tomara que eles não apareçam de novo, porque eles não têm barba, velho. Vamos voltar para o time principal aqui, meia esquerda. A cartinha que a gente vai tirar agora. Quem será que vem de meia esquerda? Aí, capricha no barbudo, garbudo. O Tyson tem barba, mano. O Gnabry também tem barba. Mas vai ter que ser aqui o Tyson, né? O Tyson tem uma barbinha um pouquinho melhor ali, porque o Gnabry está com um cavanha, né? Então vamos tirar aqui o meia esquerda. Por sorte, ainda tem um over mais alto aí. O Tyson vem para o time. Vamos ver nosso banco aqui, rapaziada. Vamos continuar com o nosso banco. Vamos ver quem que a gente vai tirar. Vamos tirar aqui o zagueiro. A gente vai ter que pegar aqui o zagueiro Toprak aqui, ó. Zagueirão 82. Vem para o time. Vamos buscar mais um barbudo aqui no banco de reserva. Quem será que vem com barba? Carta rosa. Ai, meu Deus. Tem a barba, tem a barba. Carta rosa não. O negócio assim... Vocês estão ligados, né? Sempre que aparece essa parada rosa aí atrás do escolho, um jogador, vê uma carta boa. Vê um jogador bom aí. Você viu? Temos aí o Vidal, rapaziada. Vidal, o Paulinho. Eu vou pegar o Vidal porque a gente vai precisar de volante bom aí nesse time. Então o Vidal, além de ter a maior barba aí, é o melhor volantão para nós aqui. Vem Vidal, vem para o time. Vamos selecionar uma das reservas aqui. Quem será que vai vir? Veio o fundo azul aí. Olha ali, 83. O Balotelli, cara. Sem barba nenhuma, hein, meu irmão? Pô, velho. Sacanagem. Eu vou ter que pegar esse aqui, ó. Eu vou ter que pegar o lateral esquerdo argentino. Ansaldi. Ansaldi. Vai ter que vir para o time aí por conta da sua barba ruiva. Até que nem pirata, né? O barba ruiva veio para o time aí com um over de 78. Vamos completar essa reserva aqui, mano? Só faltou uma cartinha. Vamos completar logo ela aí para a gente parar de tirar a reserva. Olha aí que maravilha. Yei. Nossa, cara. Como você capricha, Yei. Como você capricha. Pouco, 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 Pouco. Aqui, ó. Pouco, Pouco, Pouco. Poucognoli. Poucognoli. Sei lá como é que é que fala esse nome aqui, mano. Mas, nossa, cada nome de jogador que eu vou falar para você. Vem o lateral esquerdo belga para a gente com um over de 70, cartinha prata. Obrigado. Yei. Você é demais. Vamos voltar para o time principal aqui. Vamos tirar o nosso segundo zagueiro, rapaz. Quem que será que vai vir na nossa zaga aqui? Olha lá, 76, a maior barba aqui, mano. E eu não vou arriscar mais nem de longe falar esse nome. Porque o último vocês já viram o que aconteceu, né? Então, vamos pegar. Vamos ficar na moita aqui, quietinho, pianinho. 76 de over vem para a gente aí. Voltando aqui para o banco de reservas. Olha esse banco, cara. Olha esse banco. Vamos ver quem que vem do lado do Vidal aí. Ai, moleque. Vamos lá. Com barba. O De Rossi, De Rossi, salvando. Nossa, 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 De Rossi, você é o cara, velho. Muito obrigado, Yei. É que enfim, né? Pelo menos a Yei mandou um prata e depois salvou. Beleza, tá desculpada. Continue assim que eu vou tirar agora aqui o nosso meia. Não, vamos tirar o homem gol, né? Já que eu errei na carta do Cristiano Ronaldo, vamos tirar aí o nosso atacante. Vamos ver quem vem aqui com barba. Ó, o Harry Kane tem barba, rapaziada. O Giroud também tem barba. O Davi Vila também tem barba. Eu vou de Harry Kane, né? O Aduriz também tem barba. O único que não tem barba aqui é o Fernando Torres. Então, eu posso escolher um aqui de minha preferência. Por causa da barba, vocês estão vendo? Ele tem barba, né? Então, o Harry Kane é o nosso homem gol. Ah, moleque! Vem, Harry Kane, compor o nosso ataque aí. Vamos tirar então aqui, ó, as nossas... Vamos fazer o seguinte, ó. Faltam três cartinhas do time titular e duas ali do reserva. Então, eu vou fechar a nossa zaga. Eu vou tirar aqui o nosso último zagueiro. Qual barbudo que vai vir aqui? E agora, rapaziada, não veio nem... Ah, bom, não veio nenhum barbudo. É, mas o Saco tem mais barba que o zagueiro do Crystal Palace. Sacanagem, hein? É, o Saco é o que tem mais barba aqui. O resto não tem barba, né? O resto não tem barba, então o Saco é o que tem barba. É o zagueiro de over 80, francês aí, zagueirão do Crystal Palace, que vai vir pro time. Vamos fechar agora aqui o nosso banco pra depois a gente terminar ali com o nosso time titular. Vamos ver aqui. Mano, eu não vou nem falar nada pra vocês, né? Vocês estão ligados que o Mito Salah é barbudo pra caramba, né, bicho? É barbudo, é cabeludo. O Salazito vem pro time. O Salah, moleque, que magavilha, hein? Vou tirar aqui o nosso volante. O nosso segundo volante. E vamos ver quem que vai vir. Olha lá. Fundo rosa. Fundo rosa. Casemiro, por que que você não tem barba, mano? Deixa a barba crescer, Casemiro. Olha o Kanté, cara. Putz. Mano, o Kanté... O Kanté não tem barba? O Kanté tem barba, velho. O Kanté tem barba, né? Não tem, né? Então eu vou ter que pegar aqui. Vai ser o... É... Como que fala esse nome aqui? É Javi? Ou Javi? Javi não é, né? Javi Martínez? Deve ser Javi Martínez, né? Porque é espanhol. É... Kanté. Kanté. Então beleza, rapaziada. Vamos terminar agora aqui o nosso banco de reserva. A última carta do banco que vai vir aqui para o nosso clube. É... É... É o irlandês aqui, ó. É... É... E por último, rapaziada, quem que vai fazer aquele ataque funcionar? Quem vai ser o meia que vai vir aqui? Que seja um barbudo top, hein? Top. O cola aqui. Alguém vai entender esse cola aqui. Então é o seguinte, rapaziada. Vamos lá. Eu errei ali no Cristiano Ronaldo. Não me atentei se tinha algum barbudo lá ou não. Eu vi a cartinha dele ali, toda a mito, toda a fera, toda a over hiper mega power ali. Foi mais forte do que eu e eu não consegui segurar e já fui lá e peguei o Cristiano Ronaldo e... Né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escalar o time aqui, vou fazer um breve corte e se tiver alguém ali na... Eu vou ter que colocar alguém no lugar dele para ficar mais justo, né? Não se eu vou ter que colocar alguém no lugar do Cristiano Ronaldo para ficar mais justo, beleza? Então, beleza, rapaziada. A gente conseguiu aqui um time de classificação 82 com entrosamento de 60, beleza? O Cristiano Ronaldo, como eu falei para vocês, me dói no coração, mas eu coloquei ele lá nos não relacionados. Vamos tirar agora então o técnico para ver quem vem aí, se a gente consegue um entrosamento um pouquinho maior. É, rapaziada. Vamos ter que pegar o Vera aqui, ó. Chileno. Vai dar mais um apenas de entrosamento e vamos ver o resultado do draft ali. Os atacantes, 85, meio campista 82 e a defesa ficou fraquíssima com 79. A classificação do elenco ficou boa, 82. Tiramos um número geral aí da classificação de 143, cara. Temos 5 jogadores da Série A, 5 jogadores da Premier League e 4 jogadores da Liga Alemã, da Bundesliga, beleza? Então vamos avançar aí, vamos procurar aí o nosso primeiro adversário e vamos ver como é que vai se sair aí o time dos barbudos, beleza? Então é o seguinte, molecada. Achamos aí o nosso primeiro adversário. Vamos selecionar o uniforme número 1. Ele vai de uniforme número 2. É o M. Guilherme Neves, rapaziada. Vamos ver aí como é que é o time do cara. Se não é um time muito mito, porque a nossa defesa... Olha, o ataque do cara tem Neymar, Griezmann e Bale, velho. Em cima daquela nossa defesa, eu acho que ele vai deitar e rolar. Eu acho que ele vai deitar e rolar. Vamos para a partida, molecada. 0x0, início de primeiro tempo. Olha o Vidal. Isso, escapou de 2. Boa, Vidal. Boa. O Mito Salah bateu para o gol. Ai, mano. Bateu na zaga, vai sobrar. Hum, tirou de novo, cara. Tem que tomar muito cuidado com os ataques do cara aqui, porque ele só tem nego rápido no time dele, velho. Olha, o nosso time joga fechadinho. Nossa, que defesaça do goleiro. O nosso time joga compacto no meio e os pontas estão abrindo o time inteiro ali, velho. Mano, que chapéu que eu levei, meu irmão. Ai, a bola sobrou com o meio. Aí não dá para perder, né? Que jogada foi aquela do Neymar, mano? Não dá, cara. Aquela defesa nossa ali está complicadíssima, complicadíssima. Olha que bolão para o Neymar. Vai tentar cortar para o meio? Vai nada, vai meter para o gol, velho. 2x0 já no primeiro tempo, rapaziada. Nossa, o ataque do cara está deitando e rolando em cima da nossa zaga, mano. E vem o Neymar fazendo uma graça ali. Vai para o chão, meu irmão. Está fazendo graça aqui, rapaz? Está me tirando, meu irmão? Vai vir bola na área. Vamos ficar esperto com essa jogada. Vai. Esse cara quis bater para o gol. Olha o goleiro, velho. Vai entender. Vai entender, mano, esses goleiros do FIFA. Olha a bola sobrando. Ainda bem que agora, dessa vez, ele pegou. Vai, Vidal. Belo passe. Vamos. Tyson. Olha lá. Quem está passando é o Salah. A bola é boa, mas foi muito comprida, mano. A jogada é boa. Olha o Harry Kane no meio. A bola é para ele. Cortou. Abriu espaço, bateu em cima do goleiro, cara. Nossa, velho. Eu tomei a frente do cara e mesmo assim não roubei a bola. Que golaço. Que golaço de um bater, mano. Que golaço. Olha que bolão para o Kane. Faz, Kane. Ah, mano. Era o gol. Nossa, era o nosso golzinho de honra, cara. Olha o goleiro do cara também, né? Ou seja, não bastasse o ataque maravilhoso. Cara, ainda tem esse goleirão. Olha só, cara. E a defesa foi dele, porque a bola ia para o gol, hein? Final de jogo, rapaziada. Tomamos uma sabugada aqui. Os barbudos tomaram uma sabugada enorme aqui no time adversário, mano. 3x0. Fora o show de bola. Tomamos um chocolate aí, mano. Então é isso aí. A gente para novamente aqui na primeira partida, molecada. Essas partidas online são difíceis pra caramba. E ainda mais que o time que o cara montou. Você é louco, meu irmão. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, não se esqueça. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. É mais importante. Deixe o seu comentário aí. Se você quer algum outro tipo de desafio. Traz aí, cara. Traz aí. O importante não é essa vitória no final do jogo. E sim, é diversão. É muito gostoso montar esse tipo de time. Com os desafios que vocês mandam pra gente aí. Então, vocês podem trazer. A gente pode trazer de repente aí. Um time invertido. Goleiro no ataque. Atacante no gol. Sei lá, cara. Vê aí. Qual a ideia que vocês têm. Traz aí. Deixa aí nos comentários. Quem sabe a gente consegue ver aí. E seguir aí uma sugestão de vocês aí. Beleza? Eu agradeço você que assistiu até o final. Espero que você tenha gostado. Se divertido tanto quanto eu. Eu não me diverti tanto não. Porque o cara é forgado. O cara me deu chapéu. O cara fez golaço. O negócio foi complicado pra mim aí. Mas eu espero que você tenha se divertido com isso. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.